1,2 trilhão de reais. Esse é o número mágico que a equipe econômica espera alcançar em 10 anos com a nova Previdência. Mas qual será o custo disso? Elevação excessiva da idade mínima, maior tempo de contribuição e redução dos benefícios são mudanças que dificultarão uma aposentadoria digna. A ONU Fisco Nacional defende que existem fontes socialmente mais justas para alcançar essa meta sem que os direitos dos trabalhadores sejam massacrados. Caso a Receita Federal seja orientada para uma atuação firme no combate à sonegação das contribuições para a Seguridade Social, tendo como foco os grandes contribuintes, O governo terá ao longo de 10 anos aproximadamente 680 bilhões à sua disposição. Outras fontes seriam o corte de apenas 20% do total dos benefícios fiscais das contribuições para a Seguridade Social, o combate às fraudes envolvendo benefícios previdenciários, a intensificação das cobranças administrativas e o fim de novos refis, perdão de débitos fiscais. Estas medidas gerariam mais de R$ 696 bilhões em 10 anos. Ultrapassaríamos o objetivo da equipe econômica. Se para a manutenção de uma previdência sustentável para as contas públicas, ajustes nos direitos previdenciários precisarem ser feitos, tais ajustes não precisarão ser tão profundos como os propostos na reforma previdenciária apresentada. UNAFISCO Nacional. Previdência sustentável sim. Massacre de direitos não.